E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho, tipo assim E aí, jute pongo louca, look at this Tô ficando crazy, faz assim Mira que aprendeu em ter direitinho, tipo assim Bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 rebola Dá-lhe aí, mueve essa nalga solo pra mim Uma coisa crazy, sou assim Dejame aprender, baby, teach me